Olha ele aí garantindo mais um prêmio de melhor jogador do mês pelo Chelsea. E bom, nossos números estão mostrando que a gente vem jogando bem pelo Chelsea, tá? 18 gols em 20 partidas e 13 assistências. Nota média de 9.27, parecido com o que a gente teve no City, né? Temporada passada, só que aqui o time é mais gostosinho de jogar, me dá mais alegria, tá? É melhor. E os números estão legais também. O Fofani é o vice-artilheiro e o vice-assistente, tá? Com 7 assistências. Só pra vocês terem uma ideia, o Fofaninha vai fazendo uma boa temporada, apesar que o Ansu Fati tenha entrado muito bem de centroavante. E as aventuras de Lucas no Chelsea continuam agora. A gente vai enfrentar o Liverpool e a gente vai pra aquela sequência bem complicada de jogos. Simplesmente, Liverpool, Tottenham e City, um atrás do outro, com poucos dias de descanso. O Liverpool, que a gente vai enfrentar agora, tem 20 pontos e está na 8ª posição. Nós estamos brigando pela liderança. Temos um jogo a menos que o Tottenham, que está com 29 pontos. Olha o Liverpool já vindo com bons passos na frente. Salah é perigoso. Aí, bem o Kimmin. Já é. A bola veio aqui. Toquei no tome. Bora, Chelsea. Consegue escapar bem aqui. Os caras estão marcando bem. Sai bem também o Chelsea. Sai muito bem o Chelsea. Se manda o Lucas. Já vai invadir a área. Como ele gosta. Vai pro chute. Bateu. Tá lá dentro. Uma jogada lindamente construída desde lá da zaga. Saiu tocando. Tabelando. Bola no pé do cara que corre muito. E aí, mano. Aproveita e abre com a cara, hein. Olha que arrancada linda. E a finalização aqui de praxe, né. De costume. Tirando o goleiro. E eu lembro que antes de a gente sair do Chelsea, a primeira vez, teve um jogo contra o Liverpool. Porque a gente fez um hat-trick, se não me engano. Ou quase isso. Eu sei que a gente jogou muito. Parece que a gente gosta realmente de jogar contra o Liverpool. Olha o Enzo. Boa bola. Vai passar o tome, mas eu toquei no N com o cu. Ele devolve. Vem a tabelinha dos dois. Se manda de novo. Camisa 10. Faz a finta. Procura o cruzamento lá atrás. Que golaço. O Chelsea não joga. O Chelsea faz amor. Que isso, mano. Que beleza. Rapaz do céu. Que futebol lindo do Chelsea. Olha. A finta, o cruzamento e o Moreira. Se apresentando muito bem lá. E subindo e ganhando. Para fazer o segundo do Chelsea. Outra jogadaça do time, né? Olha o Lucas. Já tocando bem para o tome. O tome já acha o N com o cu. Vem. De novo o Chelsea. Está impedido. Demorou um pouquinho para soltar a bola. O Fana. Solta no Lucas. Já invadiu a área. Se manda. Vai para cima. Tenta por cima. Tentei fazer golaço. Se eu faço, esquece, né? Vai vindo a... Ih, rapaz. Tocar errado. O Liverpool não consegue jogar. E o Chelsea vai fazendo uma partidaça. Olha que bola do Gartman. Que isso. E aí o Lucas dá aquela bola também para o tome. Vai chegando. O tome driblou. Bola para ele. Lá vem o Lucas. Ai, devia ter chutado. Estraguei o ataque. Estava tão lindo de novo. Já passou o tome. Se manda. Lá vai ele. Lá vai o tome. O que ele vai fazer? Segura. Tocou atrás. Bola para o Lucas. Ajeitou. Ele com o... Alisson pegou. Escanteio. Bola ali no primeiro... Pau na trave. Olha, o Liverpool escapou de não tomar uma goleada sinistra, tá, mano? Está 2x0 só. Porém, foi um amasso. Se manda de novo o Lucas. Estou escapando. Vai levando. Faz o cruzamento. Fofana! Alisson! Rapaz, se não fosse o Alisson, esse placar aí estaria muito mais elástico. Escanteio. Cruzamento. Nkunku bateu o Alisson de novo. O juiz apita. Para acabar com o sofrimento do Liverpool. 2x0. O Chelsea amassou. E a gente sai com nota 10 e melhor da partida, né? E com a vitória a gente assume aqui a liderança com 31 pontos. Não só isso, amigos. Estamos na disputa também pela artilharia da Premier League, mas o Rashford está na frente ainda. Na assistência, empatando ali com o Foden. Seguimos. E o primeiro jogo da série de 3 jogos complicados já foi. Agora a gente vai pegar o Tottenham. E o Tottenham é aquela coisa, né? Está ali grudado com a gente, tá? Jogo de 6 pontos total. Eles têm 29 e a gente 31. Camisa 10 já vai vindo carregando aqui. Opa! Mano, deu um puxão na gente ali. O juiz não deu nada, mas o jogador foi para o lado. Vai passar o Tommy lá, ó. Hum, que bolão para o Tommy. Será que ele chega? Ele chega. Vem o Tommy. Solta no Fofana. Fofana bateu. Voltou para o Lucas. Briga. Tira ali o Benacer. Boa bola. De novo procurando o Tommy. Tommy toca no Lucas. Invade a área. Cruzamento forte. Moreira bateu. Salvo o Lopes. Chega bem o Chelsea. Os caras vão vir, né? O time meio que fica aqui na marcação. Boa, Martelzinho. E agora vamos ver esse contra-ataque, hein? Disparei lá, mas agora tem que segurar aqui, que o Fofana não conseguiu dar continuidade. Ficou marcado ali e não conseguiu se livrar. A gente já chega roubando a bola do Davis. Boa. Quem sabe um contra-ataque agora. É o Gart mesmo. Tocou atrás. Tocou bem. Tava complicado ali. Bola para o Lucas. Ele consegue dominar girando. Já abriu aqui no Moreira. Vira lá no Tommy. Bora ver o que o Tommy vai aprontar. Tem que dar um... Uma força aqui para ele, que é senão, ó... Vem o cruzamento de três dedos. Tirou o Ambe Saka. Jogo bom, hein? O Tottenham está jogando bem. O Chelsea tenta. O Tottenham se defende. Jogo bom. Os caras conseguem agora trocar bons passos ali também, saindo da pressão do Chelsea. Por enquanto, 0x0, hein? Segundo tempo vai pegar fogo. Hum, o Benácer aparecendo bem aqui. Dá uma giradinha. Tocou no Richarlison. Não, time. 1x0 para o Tottenham. Não podia tomar esse golzinho aí, cara. E olha aí, ele fez o pombo, tá? Esquece. O Tottenham abre o placar. Vamos ter que correr atrás agora, hein? Davis passou bem. O Tommy ficou para trás. Completamente para trás. O Tottenham chegando de novo. Vai. Não deu. Os caras chegando de novo. Mandou por trás. Meu pai, que lance foi esse? Vamos aqui ajudando a marcação. O cara gira para um lado, para outro complicado. É complicado. A gente consegue agora. E eles perdem a bola. Solta para o Lucas. Não, foi fofando a bola. Agora sim, chegando o Lucas. O Tommy. Os dois tabelam. Olha o Tommy. Lucas. Fez a finta. Vamos girar lá. Boa bola. O Nuno Mendes. Tentou o drible. Aí o Nuno Mendes acabou com o ataque. O Nuno Mendes recuperou a bola. Lucas. Abriu o espaço. Tentou o chute. Tentei o chute errado. Mano, vou falar para vocês que eu tentei fazer o passe para o Fofana, mas o jogador adiantou antes e acabou perdendo o time ali. Aí ficou muito em cima para fazer alguma coisa, mas era o passe no Fofana a jogada certa. Rapaz, foi embora, tá? Se mandou um jogador do Tottenham. Estamos entrando no final da partida. A gente tem que conseguir um empate. Pelo menos. Richardson. O passe. Vai, meu goleiro. É tua. Sanches. Vem, Sanches. Nossa, que saída fraca, velho. Deixamos o Davis para trás. Tentou fazer a falta, não conseguiu. Disparo, Lucas. Mais uma finta. Tocou para o N com o cu. Foi para o Fofana. Vai voltar para a gente. Vamos brigar. Ai, não deu. Que azar. Tem o último ataque. Provavelmente. Cruzamento. Sobrou para eles, Davis. Nem para sobrar a bola para a gente. Vai acabar. Final de jogo. Tottenham vence. Um jogo que foi bem marcado pela marcação. O Tottenham marcou bem. O Chelsea marcou bem também. Só que eles conseguiram furar nosso bloqueio uma vez. E fizeram o gol. E a gente não conseguiu fazer um golzinho. Cara, que triste. Um empate seria ótimo para a gente. Agora vai embolar tudo de novo ali na briga pelo título. E o mais engraçado é que quando eu estava no Chelsea. Acho que foi a primeira vez que eu joguei contra o Richardson. A gente foi lá e meio que se desculpou no final da partida. Que o Chelsea venceu. Aquele jogo faz muito tempo atrás. Se vocês voltarem na série, vocês vão ver que tem essa imagem na thumb. O Lucas ali falando com o Pombo. E agora o Pombo soltou a provocação. Anos depois, o Pombo faz o gol da vitória. E aí faz a provocação para cima da gente. E esse gol deles custou muito caro. O Tottenham assume a liderança com 32 pontos. E agora a gente tem o City. Agora eu quero dar a vida para esse jogo. Nossa, agora é a hora para jogar com muita raça, muita vontade. Enfrentar o ex-time, o City. Toda aquela passagem, apesar de boa pelos números individuais. Mas conturbada e completamente estressante que foi o City. Então vamos lá. Esse é o time que vai para o jogo. A gente está com a energia boa até. Mas cara, tem que dar vida. Agora eu gostei que ele botou o Enzo Fernandes e o Gart no meio campo ali. Ficou ótimo. E o Ansu Fati, como eu já falei, vai ser o titular. A zaga está bem cansada. É preocupante. E aparentemente o City é o mesmo time que eu jogava. Não tem nenhuma mudança aí. Rodrigo na direita, Haaland, Foden. Está todo mundo aí. E o Rodrigo agora fez uma jogadaça. Não, Haaland. Que isso. Vamos, time acorda. Rodrigo agora. Deu uma ajuda. Saiu bem goleirão. Opa! Vai fechar o tempo. O Foden foi na sacanagem, tá? O Foden foi na sacanagem. Ele sabe que eu não gosto dele. Ele não gosta de mim. Ele já mostrou ali as suas ferramentas. Olha isso, mano. Isso aí podia expulsar, tá? Podia expulsar. O juiz pegou leve. Olha o Rodrigo. Tocou atrás. Vai, time. Vamos marcar. Vamos marcar. Ballyham perdeu. A gente dá uma girada. Que jogada. Que bola para o Moreira. Lá vem. O Chelsea. Vem o Moreira. Faz o cruzamento. Tirou o AQ. Moreira briga. Volta no Lucas. O chute. Olha que doideira. Pegou o Ederson. Vamos, vamos, vamos. Boa bola. Boa bola do Ugarte. A gente escapa do AQ. Botou na frente. Se manda. Driblou o goleiro. Bateu. Bateu. Pode provocar esse City zafado. Rapaz do céu. Mano, que gol estranho, né? A gente foi levando. O Ederson... A gente deu tapa. Tira do Ederson e depois ficou na estica. Aí foi o gol de carrinho. Um gol meio doido, meio diferente, meio estranho, mas valeu demais. O Chelsea sai na frente. E o melhor, né? Gol dele contra o Ace. A lei do Ace funciona, amigos. Não tem jeito. O Ugarte ganhou na cabeça ali. A gente dá uma... Opa! Olha os caras tão batendo. Eu tô falando. Vai dar briga isso aí. Vai dar briga. Vai fechar o tempo. Os caras tão batendo. E tão batendo em quem? Nele, né? Olha isso. Claramente o elenco não gosta do Lucas, velho. Vem o Lucas. Lançamento pro Nuno Mendes. Vai brigar ali. Deu bola pra eles. Lucas, bonita jogada pelo meio. Já toca e toca bem. Quem vem? Martel bateu cruzado. Pegou o Ederson, velho. Boa recuperada. Fechamos ali. Foi o Beller no chão, cara. Tem a batida colocada. Não fez a curva. Tira daí, tira daí. A gente vem aqui ajudar. Já escapou do primeiro. Escapa do segundo. Vai levando. Boa bola pro Ansufati. Lá vai o Ansufati. Bateu! Acabou. Acabou. O Chelsea faz 2x0 no City. Rapaz, que bola que a gente mandou, né? A gente foi driblando todo mundo. E aí o Ansufati não desperdiçou uma bomba de três dedos. Acabou. Vencemos o City. Chupa City. Tava louco por essa vitória. Sendo que a gente fez um gol e deu uma assistência, hein? Partidaça contra o ex-time. Sem dó nem piedade. Os caras bateram. Eles queriam brigar. E a gente foi sereno e vencemos. Aí, ó. Nota 10 e melhor da partida. Bom, o sentimento de dever cumprido, né? Vitória importante contra o nosso rival City. Rival pessoal também, porque eu odiei jogar lá. Só que o Tottenham também venceu a partida dele. Então a gente tá atrás dos caras ainda, tá? E o City tá na quinta posição ali com 28 pontos. Agora a gente vai encerrar aqui a fase de grupos, né? Vamos enfrentar o Helsinki, que tem três pontinhos só. Nenhuma vitória. O Helsinki e o outro time ali, ó. Não venceram nenhuma. Campanha picha dos dois times aí. E a gente pode encerrar agora a fase de grupos aqui vencendo, vencendo bem. Talvez seja até uma boa pra gente ter um descanso, né? Que a gente teve vários jogos pesados e complicados. Agora um descanso aqui seria bem-vindo. Ó o Moreira, já vem. Faz o cruzamento. Ai, mano! Ia ser gol, velho. Tô impedido. Calma aí. Segura aí, filho. Aí mandou bem, mandou bem. Dera o espaço, ele se manda. Dera o espaço, ele se manda. Tentei o corte, não deu. É o Tola. Cortou. Vem aí. Pegaram o Lucas ali, hein? Tome. Escapamos bem. Vai levando. Toca no jogador aqui do meio campo. Devolveu. Devolvi pra ele. Jogadaço. Chute. Ele perdeu, velho. Que passe. Descanteio. Cobrado, Hermoso. Subiu no segundo andar pra fazer o gol. 1x0 o Chelsea. Ó o Lucas pedala, dá elástico. Já toca aqui no jogador do nome difícil. Segurou. A gente traz pro meio. Chute colocado. Fraco, né? Não pegou força. Vem com fofana, hein? Liberdade do fofana. Levou. Toca no... Ah, filho. Faz o gol, mano. O juiz vai acabar... Mano, eu pensei que ele ia passar pra mim, que eu ia ficar tipo assim... Cara a cara. Ele confiou no taco dele e mandou na trave. Ó o Lucas carregando. Vai levando. Girou. Bateu. Nossa, mano. Parece que estamos jogando na Varza. O time deles é muito fraco. 2x0 só pra deixar o nosso registrado, né? Que isso. Fez o que quis. O time deles é muito, muito fraco. Lá vem o Lucas de novo. Já toca boa. Bola pro fofana. Fofana bateu. Pra fora. Bola pra ele de novo. Traz pro meio. Vai levando. O time deles é muito mais fraco. É impressionante, mano. Desliga. Caralho. Bizarro, mano. Olha o passe. Que bolão. Ele vai fazer aqui. Isso. Cara, bizarro, gente. Parece que a gente tá jogando contra amadores. 3x0. O Lucas faz o que quer. Eles não dão o combate. Quando eles dão, eles não conseguem uma bola. Mais uma linda assistência. A gente brincou ali na frente da área. E olha o passe também, né? Perfeito. E agora nada mais justo daquela descansada, né? Depois de uma série intensa de jogos. E assim ficou. 3x0. No final das contas, foi um bom episódio, né? Ganhamos do Liverpool do City. Infelizmente, a gente acabou tropeçando contra o Tottenham. E isso fez uma diferença muito grande. E no geral foi bom, vai. No geral foi bom. O Lucas tá bem. Agora, se liga lá. 4 pontos de habilidade. Chegamos no nível máximo do UFC. O que é triste, né? Não vai ter mais o que evoluir agora no ponto de habilidade. O que é triste. Mas é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.